Os teus olhos, negros, negros, são gentios, são gentios da Guiné. Os teus olhos, negros, são gentios, são gentios da Guiné. Os teus olhos, negros, são gentios, são gentios da Guiné. Os teus olhos, negros, são gentios da Guiné. Os teus olhos, negros, são gentios da Guiné. Os teus olhos, negros, são gentios da Guiné. Chora por ti, chora por ti, chora por ti. Chora por ti. Chora por ti, chora por ti. Chora por ti. Chora por ti, chora por ti, chora por ti. Chora por ti, chora por ti, chora por ti. Chora por ti, chora por ti. Chora por ti, chora por ti. Chora por ti, chora por ti.